Olá, bom dia crianças, bom dia família. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia do Instituto Anjos Solidários da Sei Palavra Cantada da turma do MG2. Crianças de família, vamos dar início ao nosso dia com bastante alegria? Vamos lá? Tá? Hoje a Pro vai contar para vocês uma história, isso mesmo. A nossa vivência do dia vai ser história. Só que antes de dar início à nossa vivência, vamos cantar algumas musiquinhas que nós cantávamos lá na Sei para matar um pouquinho da saudade. Vamos lá? Vamos cantar a primeira música do Tomatinho Vermelho? Vamos lá? Um, dois, três. Tomatinho vermelho, pela estrada rolou, veio um caminhão grande, Tomatinho esmagou. Coitado do Tomatinho, o dó do Tomatinho, Tomatinho vermelho, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Vamos para mais uma? Vamos cantar a música da baleia. Vamos lá? A baleia, a baleia é amiga da sereia. Veja só como ela faz, veja só como ela faz. Tibum, chu, uá, tibum, chu, uá. Motorista, 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 olha a pista, olha a pista, olha a pista, não é de salsicha, não é de salsicha, não é não, não é não. Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Vamos cantar a música do foguete? Vamos lá? O foguete vai subindo, vai subindo, vai levando, vai levando o astronauta, que beleza lá de cima, lá de cima. Tchau foguete, me leva com você. É um, é dois, é três e tchau foguete. Isso aí, crianças, agora vamos iniciar a nossa vivência do dia. E a história de hoje é a abelha zangona. É a abelha zangona, por que será que o nome dela é abelha zangona? Vamos descobrir junto. E essa história é de Mari Barbosa. Vamos lá, crianças e família, prestar bastante atenção nessa história. Vamos lá? Era uma vez uma abelha, isso mesmo, uma abelha, cheia de listras pretas. Só que essa abelha tinha algo diferente das outras. Olha só, crianças, a carinha dessa abelha. Ela está brava. Por que será que ela está brava? Tudo ela reclamava, tudo para ela não estava bom. Ela reclamava de tudo, mesmo voando para lá e para cá, nada estava bom para ela. Se o sol aparecia, ela reclamava, porque estava muito quente. Suas amigas abelhas começaram a reparar no comportamento da abelhinha. E deram o nome dela de abelha zangona. Isso mesmo, crianças. Colocaram o nome dela de abelha zangona, porque tudo ela ficava zangada. Tudo ela reclamava. Então, nada melhor que o nome de zangona. E ela vivia para lá e para cá, mas sempre reclamando. Para carregar o seu pote de mel, também reclamava, porque o pote estava muito pesado. Um belo dia, ela estava voando pelo jardim florido. Quando, de repente, ela avistou uma roseira. Uma linda roseira, cheia de rosas, cor de rosa. E aí, ela resolveu pousar nessa roseira. E foi lá, pousou. Só crianças que ela ficou presa. Ela ficou presa entre os espinhos da roseira. E tentou sair e não conseguia. E voava para um lado e voava para o outro. E batia suas asinhas e nada de se desenroscar da roseira. E ficou muito brava com isso. Pelo jardim, voava a dona Joaninha. Alegremente, cantando. Que dia lindo. Como estou feliz hoje, pelo dia de hoje. Nossa, que linda roseira. Quando ela avistou a roseira, ela percebeu que lá estava uma abelha presa. Tentando sair e não conseguia. E resolveu, como essa Joaninha era muito bondosa e amiga de todas. Resolveu ajudar a abelhinha a se desenroscar dos espinhos da roseira. E ela foi com muita força e conseguiu tirar a abelha zangona do meio dos espinhos. E a partir daquele dia, a dona abelha ficou amiga da dona Joaninha. E ficou feliz com a sua ajuda. E percebeu uma coisa. Que nós temos que agradecer a tudo de bom que a vida nos oferece. Ao sol, ao alimento, que para no caso dela era o mel. As flores, a natureza. Que temos que nos agradecer de tudo que é bom que a vida nos oferece. E a partir daquele dia, a abelhinha, que era zangona, viveu feliz para sempre. E muito alegre e agradecida pela ajuda da dona Joaninha. Viu, crianças? Que história legal. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Beijo, família. Beijo, crianças. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.